Mas daí vem a outra pergunta Como que inova numa empresa tradicional? Eu acho que Definitivamente é mais lento E aí eu ia até trazer um ponto Mesmo quando você lança algo totalmente novo Disruptivo Dentro da multinacional Você não consegue fazer na velocidade Que uma startup faz Porque a startup é aquela coisa Lança, vê se funciona, errou Tomou pau, conserta e vambora Na multinacional você tem que minimizar O máximo possível esse erro Justamente porque existe uma estrutura enorme Uma organização onde as pessoas vão garantir Que a gente vai conseguir Entregar o melhor possível Por isso que para lançar produtos Algumas vezes demoram 3, 4, 5 anos O que numa startup você tira em um ano Do chão Então tem ali uma A multinacional quer minimizar os riscos E aí tem aquela coisa de tipo Você vai tentando minimizar o risco Seguindo o playbook Até porque imagina vocês Que putz, vou lançar um produto do zero Numa multinacional na fábrica Existem linhas e linhas e linhas de produção Não é para essa linha aqui De repente coloca esse produto Você tem que entender na grade O tempo que aquele seu produto Vai ser lançado Quanto tempo ele precisa para produzir Porque você não pode prejudicar O que já está sendo feito lá Que sustenta no final das contas a empresa Então eu acho que Tem essa parte da velocidade Mas mesmo quando você vai inovar Dentro do multinacional Não é tão rápido do que inovar Dentro de uma startup Que no final das contas O que você tem a perder É muito menos do que numa multinacional Sim E você tem visto Nessas multinacionais Alguma que está conseguindo inovar Mais rápido, mudando Porque é isso que você falou É muito difícil você mudar o core Mas como que você adapta então Sua empresa Mesmo a multinacional Para que ela pelo menos tenha Uma área de inovação Uma área separada Onde os incentivos sejam diferentes Porque eu acho que você falou muito bem isso No fim do dia O executivo de empresa grande Ele é incentivado a não errar Se ele erra A carreira dele está em risco Tem muita coisa em risco ali Para ele arriscar Agora Como que eu tenho visto E daí eu queria até puxar de você Um pouco disso Nas empresas mais tradicionais As empresas que estão inovando Elas acabam criando Departamentos separados Onde os incentivos são diferentes Onde errar é permitido Onde você não cobra eficiência Onde você de fato cobra o erro E a empresa acaba até virando Meio É meio Um Frankenstein Um lado que cobra Por dizer eficiência Melhorar o core Cara Mudar o nível de maturidade Do outro Cara Só quero inovação Vai lá negão Vai lá Faz o que você precisa fazer É um exemplo disso Abacadi Quando eu sentei Em Nova York Quando eu fui convidada A assumir um chapéu Em Nova York Assumir cachaça Leblon O que eles fazem? Quem As empresas As famílias Como é que funciona No ramo de bebida As famílias vão lá E desenvolvem o seu líquido Criam aquela história Heritage Trazem tudo E começam a crescer Aquelas marcas Aqueles líquidos Coloca anos lá Nos barris Para envelhecer Chega num determinado Momento Onde elas já estão grandes E as multinacionais Compram E o que a Abacardi faz Justamente por conta disso Para conseguir Sair do modus operandi De Grey Goose De Patron De Bombay Sapphire A Abacardi investe Em empresas pequenas Que foi o caso da Leblon Então a Abacardi lá atrás Investiu em cachaça Leblon Cachaça Leblon É uma cachaça Para se chamar de cachaça Você tem que fazer no Brasil Feita no Brasil Mas que foi feita Para fora do Brasil Para gringo Então o dono Que é um americano Casado com uma brasileira Vem no Brasil Entendeu que tinha uma oportunidade Criou cachaça Leblon Lá atrás Conseguiu um investimento De Abacardi E Abacardi E Abacardi teve a opção De compra Quando ele quis fazer um exit E Abacardi me convidou Para ir para Nova York E assumir A cadeira dele Para poder cuidar De cachaça Leblon Para o mundo E foi assim Que eu fui para Nova York E participei Fiz Harvard também Por isso Eu sou só colega Colega de turma Enfim Eu também fiz Fiz com pedreiro E pintou Segura Essa Toda essa parte De flexibilidade Então Eu estava dentro Da Abacardi Mas eu estava Numa célula Que se chamava Incubation Que eu tinha Outra velocidade Outro tipo De demanda Da Abacardi Então por exemplo Abacardi Trabalhava com Agências homologadas E agências homologadas Você vai e homologa 20, 30 agências No mundo Agências de publicidade Você pode trabalhar com elas Eu tinha possibilidade De trabalhar com agência pequena Que não necessariamente Estava homologada Legal Por conta de burocracia Por conta de rapidez Equipes Todas as equipes De incubation Eram separadas E aí não tinha Só cachaça Leblon Eles compraram Várias outras marcas Bourbon Angel's Eve Compraram Licor Saint Germain Eles compraram Então eles saíram comprando Um monte de marca Fizeram um pool De marcas pequenas E eles sabiam Que os próximos crescimentos De 5, 10, 15 20 anos da empresa Iam vir dessas marcas Então eles chegavam Faziam essa marca Crescer Em uma velocidade Totalmente separada Do core Que é o que sustenta A empresa E quando alguma marca Tinha potencial Para vir para esse outro Pool de marcas Eles desplugavam lá E plugavam do lado de cá Sensacional Então isso foi uma maneira Que eles encontraram Para Eu vou continuar Focando e crescendo Nas marcas principais Aqui E no paralelo Eu vou dar flexibilidade Para outros grupos Trabalharem como se fosse Uma startup É bem no framework Que o Google usa Que ele coloca 70% do tempo dele E dinheiro no core 10% Em várias iniciativas novas E dessas 100 iniciativas Vão ter 2, 3, 4 Que vão dar certo Que daí ele vai subir Colocar 20% do tempo Do dinheiro Para ir e virar core Uma ou duas Vão virar core Bem legal Bem interessante E aí